Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Se Liga na Notícia. E hoje nós temos notícias importantíssimas sobre o auxílio emergencial. Fique comigo aqui porque nós temos uma informação muito importante para você que pleiteou o auxílio emergencial. Ok? Antes de nós irmos para a notícia, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para você receber em primeira mão as notícias aqui do nosso portal Se Liga na Notícia. Depois de você se inscrever, ativar o sininho, dê o seu super like, o seu super joinha para que esse canal possa atingir a maior quantidade de pessoas possíveis aqui no nosso país. Vamos lá. A notícia de hoje, pessoal, é sobre a prorrogação do auxílio emergencial. O que acontece? O auxílio emergencial foi definido em três parcelas de R$ 600. Nós estamos finalizando maio e a segunda parcela também já está terminando. Vamos entrar na terceira e última parcela. E o que se espera depois dessa terceira parcela? Que tenhamos aí a quarta, quinta parcela, como prometido pelo presidente da República e também o ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni. Só que ele diz o seguinte, olha, o valor do auxílio emergencial prorrogado não deve superar aí os R$ 600, não deve ser mantido em um valor de R$ 600, e sim um valor inferior aos R$ 600, R$ 200, R$ 300, o presidente da República não deixou claro qual seria esse valor, até porque a equipe econômica diz que custaria cerca de R$ 35 a R$ 40 milhões a prorrogação do auxílio emergencial. Mas, no entanto, existe alguém aí, um conjunto de pessoas no Congresso que estão batalhando para ter o auxílio emergencial elastecido e com o mesmo valor. É isso mesmo. Já se cogita no Congresso Nacional, já se mobiliza os partidos no Congresso Nacional para que se elasteça o auxílio emergencial e com o mesmo valor. Vamos para a notícia. Olha que notícia interessante de hoje aqui no G1. Auxílio emergencial para títulos na Câmara articula ampliar prazo e manter o valor de R$ 600, Ainda que o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que haverá pagamento da quarta e talvez a quinta parcela do benefício aos trabalhadores informais, mas em um valor inferior aos R$ 600. No entanto, gente, líderes partidários na Câmara dos Deputados articulam a votação de uma proposta para ampliar o pagamento e manter o valor do auxílio emergencial de R$ 600. Então, a ideia é que essa articulação no Congresso vai contra aquilo que a equipe econômica federal está planejando para o auxílio emergencial. Enquanto a equipe econômica, juntamente com o Bolsonaro, planeja a quarta e a quinta parcela no valor inferior a R$ 600, Aqui, eu tenho que o Congresso vai batalhar, e eu acho justo, batalhar para que a população receba, de repente, a quarta e a quinta parcela num patamar de R$ 600 ainda. O parlamentar resolvido pelo G1 disseram nessa segunda-feira que a ideia é construir um texto de consenso nas próximas semanas e a votação em plenário deve ocorrer em meados de junho. Informação muito importante. Vamos torcer que o Congresso realmente aprove essa medida e que permaneça os R$ 600. Então, é o momento de você cobrar o seu deputado federal, cobrar o seu senador em quem você votou, porque vai estar nas mãos deles essa decisão de realmente prorrogar o auxílio emergencial por mais um, dois, três meses e que o valor seja mantido por R$ 600. Nos bastidores, a avaliação é que a discussão sobre a matéria poderá servir como um termômetro da sintonia das legendas do Centrão com o Palácio do Planalto. E aqui, inicialmente, quando o programa foi anunciado, a equipe econômica queria que a ajuda fosse paga num patamar de R$ 200. Pressionado aumentou para R$ 600 e fechou... Pressionado aumentou para R$ 500 e fechou em R$ 600. Então, essa foi a notícia do dia. Eu espero que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Que você, nas redes sociais, cobre o seu deputado, o seu senador, para que, realmente, esse auxílio emergencial seja prorrogado e seja mantido aí o valor de, pelo menos, os R$ 600, que já está muito difícil do povo receber. Ok? Fico por aqui. Esse foi mais um Se Liga na Notícia. Eu volto ainda hoje com mais informações para vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.